Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, não sei nem mais fazer vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só quanto tempo que não aparece aqui, né, no canal. E ainda aparece cabelo curto, tô diferente, né? Mais gordinha também, mas enfim. Faz tanto tempo que eu não faço, tô tentando voltar aí pra vocês aí com os videozinhos, né? Ainda tem mais um pra me soltar, que provavelmente vai ser antes desse, que eu vou soltar, que é de quando o Alexandre tava aqui. Eu vou também gravar, vou tentar gravar várias coisas aí pra vocês. É que antes eu não tinha celular com espaço, agora eu peguei um outro assim, que não é qualidade tão lá boa assim, tão melhor quanto era antes. Mas pelo menos eu vou ter mais espaço agora pra conseguir colocar vídeo pra vocês também, tá? Eu não sei nem se... A câmera é aqui, deixa eu ver. Ai, aqui. Não sei onde é a câmera. É, mas enfim. Daí então eu vou fazer os vídeos com esse vídeo, com esse... Não sei nem mais falar, não sei nem mais fazer vídeo. Com esse celular aqui e o outro que eu tenho eu uso mais pra trabalho, né? Pra tirar foto dos produtos e coisas quando eu vou nas lojas, vídeo e tal. Porque senão eu não tenho espaço, gente. Porque é tanto vídeo, é tanta foto, tanto produto da minha loja, né? Quem não sabe ter uma loja, é sempre fácil me jabar. Mas enfim. É, Papi Armum lá no Instagram, deixa aí qualquer coisa pra quem tiver... Se quiser só ir lá conhecer, por curiosidade, todo mundo é bem-vindo lá, tá bom? E se tiver dúvida, também é só me chamar lá. Enfim. Então, eu vou começar esse vídeo aqui dessa vez, porque estamos num momento muito especial. Amanhã a Meli começa na escola, já tá dormindo, né? Só tá a Lana esperando pra eu deitar, porque a Lana só dorme se eu tiver deitada na cama junto com ela. Mas enfim, a Meli já dormiu, ela dorme sempre bem cedo. E amanhã ela vai começar na creche, gente. Sim, na creche. Eu trabalho em casa, porque quem não sabe, eu tenho a loja, como eu já falei antes, né? Ali, então eu trabalho em casa. E só que antes, assim, até que dava pra fazer tudo com ela. Só que ela anda bastante sapeca, assim, então ela não para mais. E eu acho que ela precisa muito de contato com outras crianças, porque ela não tem amigos, assim. A gente também não tem parente, família, nada perto. Então, a gente conseguiu dar uma vaga pra ela na creche e ela vai começar na creche, né? Então, como ela vai começar amanhã, eu já preparei os materiais. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho dos materiais. Vou gravar esse dia mostrando os materiais dela. E amanhã eu já mostro o primeiro dia dela, ela indo pra escola e tudo mais. Vou começar aqui. Esse daqui vai ser o uniformezinho dela, tá? E dá pra decorar e tal. Aí eu coloquei, como ela gosta muito de Cinderela, né? Princesa de vestidinha azul. Eu comprei essas coisinhas aqui no próprio Reacuente Shop mesmo, que é tipo 1,99 no Brasil, né? Aí eu coloquei. Esse aqui é pra colar, que vai ter um crachazinho dela aqui, né? Ele já vem na blusinha, já vem. Mas aí eu botei esse aqui pra ficar bonitinho, pra ela identificar também, tipo, só tirar depois, né? Aí aqui no uniformezinho dela, ó. E tão fofinho, gente. Aqui dentro vai... Tem que colocar um lencinho de papel. Esse aqui foi dela que escolheu, que tem cheirinho de docinho, que ela gosta bastante. E aí aqui tem essa parte, que é esse outro bolsinho, que é pra levar essas toalhinhas, assim, pequenininhas de bolso, né? Pra limpar a mão, coisa assim, né? Mais... Com mais rapidez. Tipo, se vocês tão brincando na rua, coisa assim. É... Ai, depois eu coloco... Grudou aqui. Tá? Então, esse aqui. Aí aqui ela vai... Eu vou colocar nela amanhã pra ela ir com essa roupinha aqui, que é a minha dela. Tudo tem que ter nome, né, gente? Então, aqui tá o nome dela. Essa blusinha simples, bem simples. Eu comprei essa aqui só pra ela ir pra creche. Tá até amassado, porque eu acabei de tirar do varal ali, tem que passar. Aí essa aqui é a calça que ela quer ir, que ela escolhe agora as roupas dela. Agora ela tá assim. Aí essa daqui, que é de gatinha, é tipo uma... É bem uma calça, como que fala? É aquelas calças... Tipo, pescador, que vai ter a canela, mais ou menos. Enfim. Aí essa aqui é a bolsinha dela. Olha que coisinha mais fofa, gente. Aí ele tá com o nomezinho dela, né? Aí aqui eu coloquei esse chavezinho pra ela identificar, né? Se precisar. Aí aqui tem um bolsinho. Aí aqui dentro, ó, tem a toalhinha de mão, que é aquela de pendurar. Que ideia de pendurar de... Que fica lá pendurado. E aqui vai a agendinha dela, que ela vai receber amanhã, eu acho. E ela vai levar também a garrafinha de água, né? Que tá lá na cozinha, que depois eu amanhã mostro pra vocês. Tendo que dar umas pausas aqui, porque eu ainda tô me recuperando. Porque eu tava com uma gripe bem forte, virou sinusite. Enfim. Tava um terror. Essa daqui é a bolsinha de troca de roupa, né? Que é a roupinha de troca aqui. Aí, deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês verem aqui. Ah, tem que... Pera aí. Aqui dentro é só troquinha de roupa mesmo, normal. Meia, calcinha, essas coisinhas assim, né? Aí aqui tem a bolsinha de sapatilha. Essa aqui era da Lana, aí eu colei o nome dela aqui, né? Porque essa aqui a Lana já não tá mais usando. Esse aqui combina mais com o dela aqui já, né? Como já tem, a gente deu uma economizada aqui. Aí aqui tá a sapatilhinha dela, ó. Que ela gosta de princesa. Gente, eu nunca ensinei ela, tipo, nunca... Eu nem assisto desenho de princesa. Nem ela nunca assistiu, na verdade. Esses dias que eu coloquei da Cinderela. Ela só assistiu Frozen, alguns pedaços e da Cinderela. Mas ela gosta de princesa. Então, não sei, ela adora botar coroinha, essas coisas e ser princesa. Vestida, ela adora vestir de princesa, nossa. Então, aqui eu botei uma tagzinha com o nomezinho dela, bem bonitinha. Essa tagzinha, pra quem mora aqui no Japão, tiver curiosidade de saber onde é, eu comprei no Seria, tá? Isso aqui é bem legal, né? Que daí não precisa ficar escrevendo no sapato, depois se quiser passar adiante pra alguém, né? Doar. Que aqui tem bastante mamães que se ajudam, né? Enfim, daí dá pra fazer desse jeito aqui e não suja o sapatinho, né? A não ser que peçam na escola pra escrever no sapato, eu já não sei. Enfim, o que nós temos aqui? Tem essa toalhinha que é de rosto, na verdade. Tá? Que é pra... Quando eles brincam, ainda tá na época de verão. De verão, não, mas tá calor ainda. E daí eles brincam um pouquinho, às vezes, na água e tal, e eles pediram pra levar esse aqui. Essa aqui é o bonézinho dela da escolinha, aí eu colei esses... Colei não, né? É, tipo, colou mesmo, né? Com ferro, sabe? Daí esse aqui também vende no Seria, que são essas coisinhas aqui, que é o Riaquen Shop, né? Tipo, R$1,99. Daí eu coloquei aqui pra ela identificar também, mais rápido, assim, em vez de ficar... Como ela ainda não sabe ler ainda também, né? Aí eu expliquei pra ela, esse aqui é o seu, tá? Quando tiver na escolinha lá, na creche, você já sabe que esse aqui é o seu, eu já mostrei pra ela, enfim. A maioria das mamães fazem isso, tá? Na creche, na roupinha também, né? Na creche não, no boné, nas roupinhas, enfim. Aí eles pediram esses paninhos aqui de limpeza, aí aqui tem também uma caixa de papel, lenço de papel que eles pediram, e aqui é o copinho de escova de dente, né? Com a pasta de dente, escova de dente, quer dizer, e o copinho. Também, né? Também das princesas, né? Porque ela escolheu, ela quis das princesas, aí eu comprei aqui a escovinha nova, o copinho ela já tinha, mas ela não tava usando, tava guardado, né? Aí eu botei só o nominho dela ali, ó. Ah, essas etiquetinhas também, essas daqui, ó, e elas são laváveis, sabe? Que elas são plastificadas, você coloca... Aqui, no caso, eu fiz com uma... Como é que fala? Uma... É de fazer etiqueta, sabe? A máquina de fazer etiqueta, esqueci o nome agora. E daí eu... E essa etiqueta aqui eu comprei do Reacuém também, que vem com uma cartela com bastante, aí eu fiz, né, na máquina, colei aqui e daí eu fechei, né? Tipo, usei duas coisas, a cartela de adesivo dessa daqui da Hello Kitty, e mais a maquininha de fazer etiqueta, né? Etiquetadora, não sei como é que chama, mas enfim. Ó, aqui, aí fica assim bonitinho, enfim, aí é isso aí. Acabou. Onde que a Meli vai hoje? Hã? Foi pra escola a primeira vez? Olha só! Vem pra cá, onde você vai? Vem cá, cuidado com o carro aí. Ó, ó. Quem que tá indo pra escola a primeira vez? A Meli? Pá! Você veio pra escola? Vem! Vem! Aqui que entra, ó. Então eu tô aproveitando um pouco de tranquilidade pra tomar o meu cafezinho bem tranquilo aqui, né? Trabalhar um pouquinho também, ó. Tô trabalhando. Então, já faz um tempinho que eu deixei ela lá. Ah, eu preferi nem falar muito pra ver assim, né? É um sentimento muito estranho, sabe? Depois de tanto tempo, assim. Não sei se ficar pra fazer. Se eu ficar falando, acho que vai dar vontade de chorar, mas... Na hora que eu levei ela lá, foi muito, assim, tranquilo, sabe? Eu acho que se for pensar, comparando, né? Na época que a Lana ficou na creche a primeira vez, que eu chorei muito, assim, eu acho que é porque a Lana, ela sempre foi mais quietinha. Ela não fala, né? Então ela não demonstra também o que ela sente, assim, muito. E quando ela sente dor, às vezes também é muito difícil de saber porque ela não fala, às vezes ela nem reage muito, assim, a dor, assim. Só se for uma coisa que estiver incomodando muito ela. Então ela sempre foi muito quietinha, então tinha sempre essa preocupação, né? Já a Meli, ela já é mais agitada, assim, sabe? Ela já tá mais ligada nas coisas, assim, né? Claro, lógico, né? Que tem bastante diferença a Lana, né? Tem cidadãos e doutes e tudo mais. E a Meli já não, né? Então já é uma diferença bem grande. E eu fiquei mais tranquila, talvez, até porque a Lana tá junto, né? Porque ontem a Lana acordou bem, daí hoje também ela não tá muito bem, então como ela vai ter passeio da escola dela, ela tá se recuperando. A professora falou, deixa ela em casa, então, no dia do passeio dela lá, da Lana, no caso, ela tá bem, né? Vamos ver se até lá vai tá bem, não sei. E... Mas aí eu acho, assim, que foi super tranquilo, porque a Meli também não chorou. Já faz tempo que ela tá querendo, assim, ir pra escola, que a gente pergunta pra ela, que a gente conversa com ela, é... Quando a gente vai levar a Lana na escola, ela quer ficar na escola da Lana, tipo assim, sabe? Então já faz bastante tempo. Já era pra ela ter começado, né? Antes e tal. É... Mas aqui no Japão não é assim, né? Você só larga a criança na creche. Tem que estar trabalhando, tem que falar que você tá trabalhando. Eu tenho a loja no caso também, por isso que eu consegui, né? Então... Tem que comprovar que você tá trabalhando, né? É... Então daí a Meli conseguiu agora por conta disso, né? E também ela não foi antes por causa da pandemia. Então a gente acha melhor, né? Já que não é obrigatório ainda. Só que ela começou a ficar muito agitada, sabe? Ela já tava meio que... É... Passando demais da brincadeira com o Tai, por exemplo. Machucando ele às vezes, sabe? Ficar apertando, ficar pegando ele. Ela já tava se irritando com qualquer coisa. E ela é uma criança muito agitada. Então eu falei assim, eu acho que já tá na hora, né? De a gente dar um jeito dela também ter contato com outras crianças, né? Que ela não tem muito, assim. Que sempre que a gente vai no parquinho, ela tenta fazer amizade. Só que as crianças não ficam muito perto dela, assim, sabe? Não sei se precisa pra gente ser estrangeira. Eu não sei, né? As crianças são meio tímidas, assim. E... Então ela tava tendo dificuldade também em fazer amizade e tudo mais. E a gente decidiu, então, que já era a hora, né? Já passou da hora, aliás. Mas, enfim, é isso. Eu acho, assim, que foi bem tranquila. Ela ficou lá, nem lembrou de dar tchau. Ela só... É... Tipo, ela foi lá brincar. Ela tava tão ansiosa que ela não queria colocar as coisas... Que tem que fazer, tipo, o coisinho certinho, né? Cada vez que chega tem que botar o chapéuzinho no lugar. A toalhinha penduradinha. O sapatinho. Tudo certinho no lugar certinho, sabe? Cada criança tem o seu lugarzinho. Só que ela já queria sair correndo fazer... Já brincar, né? Talvez agora ela não ache ruim. Mas depois, de repente, com a rotina, assim, que sempre tem muita regra, talvez mude isso. Talvez ela já não queira mais. Não sei, né? Vamos ver. Vamos rezar que ela sempre gosta. Que ela sempre queira ir, assim, né? Que seja uma coisa bem, assim, natural pra ela. E... Mas foi bem tranquilo, assim. E acho que por Alana tá junto hoje também. Acho que me deu uma tranquilidade. Uma força um pouco maior, né? De não tá ali sozinha naquela hora. Mas eu não chorei, assim, pelo menos agora, né? Porque eu não quis parar também quieta. Eu tô fazendo um monte de coisa pra não ficar parada. Pra não ficar pensando, né? Porque ao mesmo tempo, assim, que é ruim que ela tá lá. Que eu sei que ela tá lá. Que ela tá aproveitando. Eu não sei também se ela tá chorando. Não sei. É muito difícil explicar pra vocês. Mas é... É meio estranho. Mas é bom ao mesmo tempo. Sabe? Porque como ela tava muito agitada. Ela não deixava fazer quase nada direito, sabe? Então agora eu tô conseguindo fazer as coisas mais tranquilamente. Assim, sabe? E ela gritava muito também quando ela ficava brava. Assim, ela fez esse grito, assim, que parece que vai furar o tímpano. Então isso aí tá uma tranquilidade, digamos assim, agora, né? Tô contando a verdade pra vocês, viu, gente? Não vou mentir aqui pra vocês. Porque às vezes era muito irritante mesmo. Assim, muito difícil. Então, hoje, pelo menos no primeiro dia, tá bem, assim, leve pra mim. Essa parte de ter que trabalhar com criança em casa. Porque ela não é quieta, né? Se ela não tá em casa, ela fica no quentinho dela ali. E eu consigo fazer as coisas. Ai, às vezes ela pronta alguma coisinha, né? Mas ela é mais quieta. Mas, então, tá mais tranquila. Agora, pra mim, pelo menos, ela vai ficar só até meio de pouquinho, mais ou menos. Só vai almoçar lá e logo, logo já vou lá buscar ela. Mas, enfim, por enquanto tá tranquilo. Qualquer coisa eu vou falando aqui pra vocês depois, tá? Depois a gente vai lá buscar ela. Mas é isso, então. Até daqui a pouco. Tá passeando só com a mamãe hoje. Quer a piscina? Tá vendo a piscina lá? É? Cara da... É piscina? Uau, né? Que legal. Não, não. É lá. Vai lá. Lá dentro. Olha lá, ó. Já busquei. E não quer ir embora. Mas não tem colchão pra dormir ainda. Tem que comprar. Vamos lá comprar colchão pra dormir, então? Amanhã você vai voltar? Olha aqui. Conversa com a mamãe. Amanhã você vai voltar? Não. Não vai voltar na escola? Você chorou? Não. Não chorou, né? E você brincou bastante? Hum? Olha aqui, vem cá. Você brincou bastante? Brincou no parquinho? Você brincou no parquinho? Agora ela não quer falar. Tá brava, tá indo embora. E aí? Obrigado.